O que é que eu nasci? Meu Deus! Meu Deus do céu! O que é que tá da outra montanha? Que seed foi essa? Olha o tanto que você gosta de terra. Agora eu posso ter certeza que bugou. Meu Deus do céu. Bugou, mas bugou bem bugado. E até que funcionou. Legal, na real. É, então pode ficar assim. Epa. Bom, já ia esquecendo o assunto. Fala, galera! Hoje eu vou ensinar aqui a fazer aquela porta de lava. Faça que a porta de lava que eu vi o Toninho fazendo e eu acabei aprendendo. Vou ensinar hoje pra vocês. A porta de lava que eu fiz no último vídeo, eu até mostrei pra vocês no meu último vídeo da série, só que hoje não é o episódio da série. Não é o episódio 2, não. Hoje é só o tutorial como fazer uma porta de lava funcional. Bom, pra começar, você vai precisar de um bloco, opção sua. Eu vou pegar pedra negra polida, porque foi com esse bloco que eu fiz uma castela. E uma porta de lava lá tava com esse bloco. Mas você pode escolher qualquer bloco que você quiser ir. Você pode escolher cascalho. Qualquer bloco. Só não balde, porque vai dar um pouquinho errado. E madeira também não, porque o negócio queima. Então, eu acabo tirando esses dois. Você também vai precisar de três baldes de lava. Quer dizer, dependendo da dimensão da porta, eu vou botar a porta com o espaço de três blocos entre. Então, eu vou pegar três baldes de lava. Vocês vão entender. Três baldes de lava. Vou precisar também aqui de ejetor. Ejetor não é liberador. Agora eu acho que eu não vou me confundir mais. De redstone. Peraí, cadê? Aqui é redstone. E de um botão. Qualquer botão. Ó, pedra negra polida também. Isso aqui eu recomendo, não é obrigatório. Eu só recomendo que o seu botão seja da mesma coisa, a mesma espécie do bloco. Por exemplo, aqui eu peguei os dois. Pedra negra polida e pedra negra polida. Mas, isso é só uma recomendação minha. Porque depois vai precisar disso. Mas, bora pro tutorial. Peraí, deixa eu achar um lugar mais plano. Peraí, achei uma vila. Acho que não tem que procurar um lugar mais plano. Mas, vila geralmente tem que ser plano. Então, vou fazer aqui mesmo. Olha aí, galera. Eu não vou fazer cenário nem nada. Eu só vou começar a construir. Olha. Eu vou fazer uma escadinha pra redstone conseguir descer. Pra você não ter que apertar o botão lá em cima. Não ter que pegar um bloco, alguma coisa assim. Então, vou fazer aqui a escadinha. Até dar uns... Quatro blocos de distância. Não, os três blocos de distância. Mais ou menos até aqui. Aí, é aqui que começa a mágica. Aqui, você vai fazer uma parede aqui. Mais uma aqui em lado. Vai ficar três assim, ó. Um, três. Preste atenção pra não fazer errado. Menção que três, ó. Depois, você vem aqui em cima. E vem puxando. Você vem puxando. Peraí. Pronto. Você vem puxando pra ficar mais ou menos o tempo que você quer com a diferença. Por exemplo. Aqui vai ficar três blocos de diferença. Olha, deixa eu até pegar e puxar aqui já a parede. Puxar aqui a parede. Pronto. Pelo teto mesmo. Olha. Agora, você cava aqui no chão. E sim, precisa cavar o chão na linha e teto aqui. Porque senão a lava vai espalhar por tudo. Se você tá querendo fazer isso aqui na sua casa. Se a sua casa for de madeira, não vai dar muito certo. Olha, gente. Eu vou fazer a escadinha aqui também. Só que é só por decoração. Não precisa fazer, não. Tá bom? Pronto. Peraí. Peraí. Escadinha. Eu vou fazer essa escadinha só por decoração. Você não precisa fazer, como já falei. Agora, peraí. Você tem que virar aqui pra baixo. Tem que ficar aqui. E botar o ejetor. Botar os ejetores aqui, ó. Agora, você vem aqui. Agacha. Pra conseguir botar a redstone aqui em cima. Aí, vem puxando por qualquer lado da escada que você fizer. Vai precisar da escadinha, sim. Se você quiser, você pode botar só até o segundo bloco. Eu vou botar até o terceiro. Pra conseguir botar o botão aqui. Não. Vou botar aqui mesmo. Ou seja, aqui eu não precisaria botar a redstone até aqui. Vou tirar. Bom. Você está vendo aqui. O sistema está pronto. Sim, está pronto. Então, eu vou botar as lábios aqui dentro. Tem que botar uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Mas nem para não ter botado as lábios agora. Porque eu vou fazer um aparelho aqui, ó. E um sistema. Pera aí. Fazer a parede. Só lembrando que esse lado aqui, ó. Esse lado aqui. Vai ficar virado pra fora. Esse aqui é o lado de dentro. Aqui vai ficar a sua casa. Lado de dentro. E aqui é o lado de fora. Deixa eu ver a porta. Deixa eu continuar constrindo a parede aqui. Eu vou constrir essa parede aqui. Que é uma parede, né? Pra esconder o sistema de redstone de fora. Porque o pessoal pode simplesmente vir aqui e quebrar. E conseguir abrir a porta. Então é bom você esconder. Essa outra parte da parede aqui. Como eu falei. Essa escadinha aqui você não precisa nem fazer. Eu botei só pra decoração mesmo. E aqui eu tô escondendo. Faz uma parede normal. Também para decoração. Pronto. Aí aqui o sistema só... Não tá funcionando. Ele tá funcionando. Só que só por dentro. Entendeu? Você só se apertei esse botão aqui. Escondido. Por isso que o botão tem que ficar... A pedra negra colhida. Pra só você saber onde o botão tá. Pra não ser fácil pra outra pessoa ver onde o botão está. Entendeu? Ah, e aqui ó. É... Só por dentro que dá pra abrir o portão. Entendeu? Se você sair aqui por fora. Você vai se queimar na lava. Se você vai tentar apertar o botão e sair rapidinho. Você vai se queimar. Não tem por onde. Então você vai ter que botar um botão aqui também fora. Escondido. Óbvio. E também é por isso... É por isso mesmo que você vai ter que usar o botão de acordo com a pedra que você botou. Pra ficar escondido. Aqui ó. Então no caso é... É... Aqui. Como aqui? Pera aí. Vou testar os dois. Abriu a lava. Não. Infeição de redstone. E deixa eu apertar aqui. Ó aí, ó. Aí começou a cair a lava. Pera aí. Deixa eu cortar esse aqui. Vai ficar desse jeito bem aqui, galera. Ah, e detalhe. Ela teve essa unzinha pra cá. Só que ela não sai. Por quê? Por causa do buraco que tem aqui no meio. Deixa eu sair daqui porque não vou me queimar. Tô não criativo. Tô não. Não quero correr risco. Olha. Vai ficar acesa aqui. Lembrando que por dentro. Ó. Também funciona. Funciona pelos dois lados. É só você apertar o botão pra abrir. E apertar de novo pra fechar. Você até já apertar agora. Enquanto essa aqui ainda tá fechando. Essa aqui já vai ligar direto. E começar. Fechar de novo. Aí pronto. Está feito o seu. Botãozinho de lava. Pensa agora que eu quero explorar essa vila aqui. Me ferrer, será? Que raio isso é isso aqui? É um villager. Isso aqui é um aldeão. Meu Deus. As de chuva do crepe de cima como sempre me impressionam. De nada. Veio. Está parecendo um senhor Nicolau. Não tem ferrer nessa ilha não. Fazer nessa vila. Meu Deus. Ah, deixa eu fazer. Ah, já está ali. Você não percebeu? Mas a porta também. Fecha aqui. Ela dá a luz. Não dá a luz. Não dá a luz. Porque ela brilha. Porque ela lava. O fogo esquenta. O fogo faz luz. E a lábio faz luz. Entendeu? O senhor ainda faz luz. Ou seja, isso aqui já dá para economizar na lâmpada. Se você não tiver muito dinheiro. Se você for pobre, igual eu sou. Agora eu não sou pobre de muita coisa. No Manicraft não. Porque eu meio que estou no que já tive. Mas galera, essa foi a porta. Eu queria ver como fazer essa porta. Espero que vocês tenham gostado. Olha aí, cadê o botão? Não era para o botão ter ficado lá. Se eu tivesse a porta da Redstone até aqui. O botão ficaria, eu acho que aqui. Eu acho que ele ficaria aqui. Entendeu? Não vai entender a Redstone. Então, esse foi o tutorial de hoje, galera. Espera aí. Só para testar para ver se fica a minha. Vou ter a Redstone aqui. O botão ligou. Vou tirar o botão de cima. Cadê? Está aqui. Vou botar o botão aqui. Agora eu vejo que funciona. Aí é, funciona. Dá até para ver que clareou mais. Dá claridade, senhor. Essa foi a porta. Ó. Está até assinado. Está legal. Não quero deixar agora. Está até assinado lá os rejetores. Aí quando eu desativo, ele recolhe a lava. E agora está com lava. Isso é legal. E... Espera aí. Vou ligar aqui de novo. Eu não vou usar o comando, não. Liga para essa parte, não. É, gente. Esperando o aumento certo para encerrar o vídeo aqui. Galera, esse foi o vídeo. Eu vou ensinar vocês como fazer essa privilegiosa porta de lava. Vocês viram que é realmente funcional. Você consegue desativar, desativar ela. E obrigado por ter me ensinado isso. Galera, se inscreve no canal. Para a gente bater os mil inscritos. E se Deus quiser, bater os 500 inscritos antes do final do ano. Se inscreve no canal. E está ficando de noite. Eu tenho que dormir. E aí E aí